Essa voz grossa é só a voz que é grossa ou tem outra coisa grossa que você pode mostrar para o Vesgo? Não, não. Voz de Vesgo e Silvio no pânico na TV. Caramba, que voz de locutor de supermercado. Como seria o locutor Benito de Paula do supermercado? Você vai vender agora um macarrão instantâneo. Não, eu vou vender o que eu quiser. Eu sou... Boto, boto, boto. Coxinha de frango, R$199. Aranjo, R$3,45. Arroz, agulhinha, R$3,29. Aí você vê o repórter Vesgo puxando o saco aí de Johnny Saad, seu ex-patrão. Quando ele fazia o personagem Corvo, juntamente com o Marcos Mion, que está lá fazendo uma média. Depois ele vai fazer uma média com leite e café e vai tomar. Está puxando o saco do ex-patrão. É que está lá presa a fantasia de Corvo, eu estou lá pedindo. Você sabe que no meu programa tem o quadro para quem você tira o chapéu, né? Para quem você tira a cueca aqui. Você tem aqui, ó, de 1 a 10. Cueca de número 5. Vai nessa, 6 mesmo? Vai na 6, vai na 6. 9. É bonita? Linda. Fala um pouco dessa mulher. Alta, olhos azuis, umas pernas lindas, sensacionais. Pelos lábios eu achei que... Muito bonita, muito bonita. Se gostou dos lábios dela. É, vai. Agora a esposa vai ver o gosto, o gosto dele. Deixa eu ver, se for morena ele vai apanhar. Não fala quem é. Tiraria a cueca, tiraria a roupa, tiraria tudo. Vamos ver... Astrid Funcinelli. Eu não casaria com ela, mas tudo bem. Marília Gabriela. Deus me livre, olha só. Tirou a cueca para aqui. Tirou a cueca para lá. Tirou a cueca para lá. Tinha uma mulher dentro da cueca aqui, ó. Você tem certeza, Astrid? Tem certeza? Quanto parede pegaria mesmo? Sinceridade. Ela é bonita? Não pegaria mais, ó. Não pega. Vai lá, vai lá. Vai com ela. Tá certo. Parabéns, viu? Você tira a cueca para a lacraia mesmo, senhor? Vai lá, 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 vai lá. E respeito ao senhor e todos os católicos, nós não vamos fazer a brincadeira aqui para quem você tira a cueca. Vamos fazer depois a brincadeira para quem você tira a batina. Tá bom? É o brinquedinho de criança. Olha o que o brinquedinho faz. Ele vem com duas pilhas, aí você aperta o botão e ele liga, ele liga. É o novo brinquedinho do Raul Gildo. Rosana, nós amamos você, viu, Rosana? A gente fez uma paródia com você, você é uma pessoa maravilhosa, como uma deusa. Oza, sua mãe. O Gildo, sua mãe. Ela não gostou? Tô nervosa. Que isso, Rosana? Tá de TPM. Tá de TPM, mandou a minha mãe. E a gente fez homenagem para ela, coloca aí a homenagem para ela aí. Eu estava com muita vontade de ser entrevistado por vocês. Eu não perco o programa, assisto sempre. As pessoas até não entendem muito bem, mas é uma brincadeira muito legal. Eu sou fã de vocês. Viu? Obrigado, Jesus. Não precisa chorar, não. Não, não chora, não. Obrigado, Benito. Gosto as suas cabecinhas. Meu ovo, eu tô... Ô, Robins. Tá bem, não gosto mais, gostou. Já deu, já deu, já deu, já deu. Posso levantar? Claro, provavelmente. Você está vindo agora? Caramba, você reparou? O padre enfiou o dedo na minha guela. Esse padre, ele é cantor, ele faz jiu-jitsu. Quase me enforcou. O repórter mesmo vai tentar levantar o cantor Péricles. Sinto que isso não vai dar certo, eu não vou dizer. Ele vai tentar, agora vai pegar o Péricles. Está desilvando, vai cair o louco. Vai derrubar, vai cuidar. Ele levantou o Kiko do Caribeiro, mas agora o Péricles pesa 50 roupas. É um pouco mais complicado. Está sentindo um cheirinho de ricota embaixo do pescoço. Caramba, cara. O Péricles é a dança do sogueiro, gente. Ele não tem elasticidade, ele não tenta levantar. Mas que isso não dá. O Raul Gil vai sair do banheiro daqui a pouco, olha só. Vamos ver o grande apresentador, Raul Gil. Oh, Cato. Você conhece o Robinson. O Robinson, canta a música pra ele. Eu amo, te quero. Raul Gil. Como é que é o bonito Raul Gil aqui? Pula verdinho, pula verdinho, pula verdinho, pula verdinho, pula verdinho, pula verdinho, pode pular. E é verdade que você está chateado com o Silvio que ele tirou a Maísa de você, Raul? É, mas eu não estou não. Eu quero que o Silvio e a Maísa se... Você descobriu a Maísa, mas eu contratei a Maísa. É, mas você tem dinheiro e eu não tenho. O Silvio e o Santos, ele... Contratei, frio. Contratou primeiro. Contratou primeiro. Contratou primeiro. Contratou primeiro. Ela ganhava um ordenado dinheiro pra mim, que esse é um beijo. Mais cachê, mais taques pra buscá-la em São José dos Campos. Acontece que o Silvio ofereceu 20 pau. Vai com o que você ganha no banheiro. Você quer ganhar 20 pau? Não quero ganhar nenhum. Vai no meu programa que eu até arrumo um. Nossa! Pra quem que eu tiro a cueca a Rui? Dois, 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 dois. Que cacete, o cara mijou na cueca. Essa menina é espetacular. Ela batalhou pra caramba e chegou onde ela está porque ela merece. Você tiraria a cueca pra ela? Eu com 70, eu não estou tirando nem a média. Ela é gostosa? Ela é gostosa. Vamos amostrar agora. Amostrar agora. Que burro. Dá zero pra ele. Vamos agora ver pra quem a Rui Giu tira a cueca. Marlene Matos. Marlene. Eu tiro pra Marlene. Você tira a cueca pra Marlene? Gente fina. Vamos aplaudir ao Gil. Don't stop it now. 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 Don't stop it now.